Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Outra característica, outra qualidade que um gestor ou mordomo de Cristo tem que desenvolver é a consciência limpa. Já expliquei para você, amigo ouvinte, que ser fiel a Deus não é sinônimo de impecabilidade. Todos os servos de Deus na Bíblia, que foram fiéis a Deus, pecaram. Agora, o que eu quero lhe mostrar é que é fundamental cultivarmos uma consciência limpa. O que diz Paulo sobre isso? Vamos ler Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 22. Quero ler com você Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 22, para você perceber a importância de termos uma consciência limpa, especialmente por meio da fé em Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, vamos ler dos versos 19 ao 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Essa leitura até o verso 23 nos mostra algo de muito precioso, que, por meio da fé em Jesus, podemos ter a nossa consciência culpada purificada. Pela fé, você e eu podemos entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, onde se encontram Deus Pai e Jesus Cristo. O Espírito Santo está conosco aqui na Terra. Pela fé, você e eu podemos ter acesso livre ao trono da graça. E ao termos acesso a esse trono da graça, diz Hebreus capítulo 10, verso 22, podemos purificar a nossa consciência culpada. Se você está agora com a sua consciência culpada, entre pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Faça uma oração a Jesus mais ou menos da seguinte forma. Mas, Senhor Jesus, eu creio que sua presença no lugar santíssimo do santuário celestial é a garantia de que eu recebo o perdão de Deus o Pai. E agora, pela fé, eu me aproprio do seu sacrifício precioso. E eu lhe agradeço, porque o Senhor está purificando, lavando esta minha consciência culpada. Faça essa oração pela fé e Cristo vai trocar os seus pecados pela justiça e pela paz que vem dele. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, para você manter a sua consciência limpa, você precisa de um monitor interno. Esse monitor interno é a implantação, diríamos assim, dos princípios de Deus no seu interior. Você pode ter o padrão que é a lei de Deus para guiar a sua vida. Então, toda vez que você guiar-se pela lei de Deus, você vai conseguir manter uma consciência limpa. Mas, quando você fracassar, lembre-se que a melhor forma de limparmos esta consciência culpada é pela fé no sacrifício de Cristo. É entrando no santuário celestial para que Cristo purifique a nossa consciência culpada através da fé nele. Guie a sua vida pela lei de Deus. Guie a sua vida pelos dez mandamentos e a sua consciência ficará livre. Porém, você é um pecador. Tenha a lei como um padrão, mas não tenha a lei como um meio de purificação porque a lei não purifica a tua consciência. A lei mostra para você que você é um pecador. Então, você precisa da lei como um padrão. E quando você quiser purificar a sua consciência, você não vai simplesmente à lei. Você vai a Jesus e Ele vai purificar a sua consciência para que você tenha fé, tenha paz, tenha esperança, para que você sinta o perdão de Deus. Podemos perfeitamente, no estudo de hoje, percebermos a união que existe entre a graça de Jesus e a lei de Deus. Uma coisa não substitui a outra. Fique na paz de Cristo. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros